O Beramar está certo que esse ano vai participar da LICOB, né? Já receberam o convite, já providenciaram a documentação? Estão federados, já. Estão federados já? Sociedade Esportiva e Recreativa Beramar, né? Vocês pensaram em mudar o estatuto para uma associação cultural, até para conseguir engalhar mais recursos? Pensaram nessa hipótese? No caso já é, né? Sociedade Esportiva e Recreativa. A associação já é para isso. Mas tendo o cultural, você consegue trazer mais informações, mas também o propósito de vocês é esportivo, né, Léo? Então não dá para misturar muitas coisas, né? Certo. E se for mais futebol mesmo. Vocês têm cinco títulos na Slubig, né? Quatro títulos. Quais foram os anos? 2004. 2004. 2005. 2007 e 2008. 2007 e 2008. Vice em 2006. Passou a Rasplana em 2006. Vice em 2006. Vice. Sabe que agora, como diz no Liga Joga Popular, é o buraco mais embaixo, né? É, bem mais. Agora na Licobe tem que ter um time mais reforçado, né? Não, com certeza. Ontem o pessoal do Planalto nos disse que agora estão satisfeitos, não sei se chegaram na matéria, que o Pavão está indo embora, né? Ele falou, pô, mas tem uma mesca ainda, que é um time que tem campo, consegue reforçar com, né? Acho que isso. Mas eu falei, é menos um, ele disse, né? É menos um, né? É um concorrente a menos. Como é que vocês veem agora? Porque agora está chegando um time forte, que tem uma torcida boa, né, que é o Benamar, para disputar a Licobe. Mas a Licobe também são times que tem, né, tem uns elencos qualificados. Como é que vocês estão se preparando para fazer um papel bonito já no primeiro ano? Olha, a gente, no caso, você está chegando entre os quatro, né? Uhum. Esse é o primeiro propósito do time. Depois saíram de chão. Fizem de chão também. Jogadores assim, não jogadores de início, jogadores mediando. Não, eu tenho desafio, isso levou um pouco mais forte. Entendi. A ideia é essa, realmente, né? Ir jogar um campeonato com um nível maior para competir com eles e não estar sempre... Há, tem uma competição. Aham. Porque nós comprimos aqui, nós fazemos muito fácil. Ah, o nível de vocês já estava bastante maior do que do... Há, o outro, o caso, eles mesmos já passavam de início. Aham. E não jogavam campeão. Os próprios times já se intimidavam com o Benamar em campo, né? Ah, eu tinha que ter uma obrigação de ser campeão. Uma obrigação. Aham. Então, quer dizer que no time dele já... Eu já mandei. Gisele, continua como treinador? Não. Não? É, eu sou o Alex. É. Alex. Alex do quê? É, Alex. Eu sou o conhecido, eu sou o nome dele como Alex. Como é que tem? Esse rapaz que podia vir aqui, ele teve que ter algum problema, cara, pelo menos, para quem falar contigo. Ah, mas vamos ter outras oportunidades de conversar, não há dúvida. Exatamente. Esse Alex, ele tem algum apelido, ele mora onde? Não, não, é Alex mesmo. Ele mora comigo assim. Ele foi campeão em, se não me engano, em 2006, com uma areia de cima. Uma areia de cima, que ele tinha que retirar na primeira fase, não, nada, não. Aham. Ele é de governador Santos Ramos? Ele é. Ele é lá de ganchos, então. Não, ele é de areia de cima. Areia de cima. Areia de cima. Areia de cima. Tá. Ele é de governador. E ele que está responsável pela montagem do time? É. Não, ele é o treinador, né? Aham. Ele está ajudando e eu... Está ajudando a montar. E tu continuou jogando? Continuou jogando. Continuou batendo a bolinha também, né, Léo? Aham. Ano passado foi novamente artilheiro, né? Eu. Quantos gols? Ano passado, 15 gols. 15 gols, né? 15 gols. Você está cada ano superando esse número, né? É verdade. Cada ano aumentando mais, né? Sim. E em relação à infraestrutura do campo, como é que está lá? O campo hoje ele está... Ele está sublocado, não é isso? Está sublocado. É, a parte do bar ali... Arrendado, né? Arrendado que chama, né? Só o bar que vocês arrendaram. Isso, exato. Só o bar. E o clube acaba não perdendo um pouco de recursos vocês arrendando o bar dessa forma? Perde, né? Mas o problema é que você tem que ter tempo para estar lá, né? A gente hoje está meio complicado. Porque você também administra uma outra empresa, né, Léo? Eu também. Então é complicado. Vocês preferiram, então, abrir mão... Abrir mão de um pouco de lucro, mas... Um pouco mais de conforto na hora de... Mas pelo menos vocês têm um dinheiro também que é certo no final do mês lá, né? Que ele paga... Como é que é? Esse pagamento é por ano ou é mensal? Mensal. Mensal. Todo dia assim ele faz o pagamento. Ele faz o pagamento. E o campo é usado só pelo beira-mar? Ou vocês como é que tem pretensão desse ano também abrir para outras competições? Como é que está isso? A gente deixa aberto para o chubique, né? Porto. O chubique é a nossa... O chubique é a nossa casa. O chubique vai ter total liberdade na hora que precisar da gente. Até porque agora, esse ano, vão ter a pretensão da nova direção é aumentar o número de competições também, né? Exatamente, exatamente. Então a gente está de porta aberta para eles, né? Como é que estão as manutenções lá do campo? A gente sabe que é um dos melhores campos que tem aqui na cidade, mas também quando chove é um dos mais prejudicados, né? Nossa! Mais ou menos, cara. Hoje, o nosso é um campo que chove, ele... O mais prejudicado é o Pradence. O Pradence é maior. O Pradence também, né? O Pradence é o Pradence. Que ali alaga tudo, né? O nosso é o nosso que, graças a Deus, nunca deu problema. É, o guarda ali, mas é por fora. Por fora, né? Ah, tá. E as manutenções como é que tem sido feitas, ideal? São feitas certinhas, na atual diretoria, né? A gente está cortando drama, na atual da dúvida, essas coisas tudo sendo feitas porque o rapaz que é rendo bar também ajuda. A gente está fazendo, inclusive, o corte da grama, essas coisas, tudo com ele aqui. Veja contigo. Entendi. A gente está fazendo assim com as melhorias. Tinha lá um banheiro, um fervinho bem diferente. Tirou um banheiro inovino agora todo mês. Ah, tem reformas então. Já tem novidade para esse ano, então. A gente colocou também um piso novo, 140 metros de quadrado de piso novo, na nova sede. Pintura está sendo feita. Que era a parte do bar, ali, onde o pessoal se confraterniza ali, né? O bar do bar, né? Sim. Era chãozinho batido. Era chão batido. Hoje vai ter um pisozinho. Ah, que legal. Tá caprichado, tem um banheiro termininho aqui, essa era longe. Já nesse ano vocês já fizeram a troca de todo o telhado, né? No ano passado, né? Já foi feita a nossa obra anterior, né? E agora a gente está complementando o ciclo total, o túnel, realmente empenhando o vizinho da própria Copa, ali, onde fica o IP ali, né? Ah, legal. Então a ideia realmente é servir até o pessoal ali com mais qualidade. Mais qualidade, com certeza. O que vocês pretendem oferecer no serviço de bar e lanchonete? Qual que é a ideia, mais ou menos? Não, aqui o serviço é ter ampliado, né? Não tem hoje, onde tem um serviço ali de... Chega ali, tem opções, vários tipos de salgadinhos, tem churrasquinhos, esses outros... Tem um soduíche também pra ser preparado, a ideia é essa? Tenho a ideia, tem essa ideia, a intenção, 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 a melhorar, a intenção, a melhorar, tem que fazer lanchas, essas coisas. Léo, qual que é o ano de fundação do Beramar? O Beramar foi fundado 4 de junho de 93. 4 de junho de 93. 93. Aham. O pessoal que é dos times, dos clubes menores aí, o pessoal reclama de um jeito assim, puxa, a gente não tem a estrutura que tem o Beramar, não tem a estrutura que tem o Amesk, então a gente não consegue trazer um jogador melhorzinho, que às vezes precisa de uma chuteira, de um combustível, paga uma cervejinha e mais um vintinho, um cenzinho, o pessoal diz, né? Reclama. Mas por outro lado também vocês têm um custo mensal que esse pessoal não tem. Como é que é pra administrar essa questão que o jogador quer vir jogar na Beramar, que é um clube grande, né? Entre aspas, que tem a estrutura, tem a sua própria sede, tem o seu próprio campo, e ao mesmo tempo também tem que pagar o jogador, mas em contrapartida você tem que também bancar toda essa estrutura, né? Como é que faz pra equacionar isso aí, Léo? Tu tem que ter um padrão e um valor fixo praquilo, não passar daquilo pra você não gastar mais o que você não recebe, né? Tem um parâmetro pra estar sempre equilibrando as contas, né? Então, tipo assim, tem jogadores que a gente tem a missão de pegar, mas segura. Ah, é? Segura porque às vezes ele vai sair mais caro, às vezes até pode complicar o elenco, então tenta manter uma média ali. E tem muitos jogadores que vêm procurar o Beramar, por ser um time com mais destaque, né? O Beramar é um time hoje que muita gente tem que pagar pra chegar ali os melhores jogadores, então me viria um contato. É, as pessoas têm desejo de jogar o Beramar, né? Há, jogadores. Mas ao mesmo tempo que eles têm essa vontade, esse intuito de jogar o Beramar, eles só jogam, se tiver aquilo que é estipulado, como é que funciona? Se eles recebem o que recebe o Beramar, eles estão jogando o Beramar. Ah, entendi. Se vocês conseguirem chegar no mesmo patamar, igualar o que eles recebem, eles dão a preferência própria pra jogar o Beramar. Com certeza. Muitos jogadores, tem muitos jogadores assim, lógico, mas... Que vocês lamentam de não poder estar no time por causa dessa condição. Mas você acredita que agora indo pra Alicob essa... Posso mudar um pouco esse perfil? Porque Alicob, queira ou não queira, também tem um repasse maior para os clubes, né? É, eu não sei como é que funciona o Alicob. Não sei. Eu ainda entrando. Eu sei que entra velho. Eu sei que em termos de valores, eu acho que a gente não sabe, né? Então, a gente vai ver como é que funciona assim, realmente. Entendi. A gente do Bigo Ação em Foco não quer ficar no meio do tiroteio da atual e da anterior gestões, mas eu tenho perguntado pra todas as pessoas que eu converso aí dos times das clubes, qual que é a opinião do pessoal a respeito da Patrícia, até pra não ser injusto com a administração real. Tem gente que critica, tem outros que falam bem. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação à administração da gestão 2008 dos clubes. Patrícia, acho que simplificando a palavra, né? Foi, né? Simplesmente, pra mim, fez tudo certinho, tudo... Não inventou, fez o que tinha que ser feito. Ele teve... Uma boa gestão. Eu tenho felicidade na gestão dela. Muito feliz. Outro ponto também que eu gostaria de tocar é o seguinte, que a Asco do Bigo pretende também, esse ano, promover campeonato 2017, feminino, veterano. Caso realmente haja essas programações, o Beramar participa dentro dos torneios da Asco do Bigo, ou vai jogar só a programação da Licobe? Olha, hoje é a Licobe, porque tem os juniores também, né? A gente vai ter que montar um convite no time dos juniores, então a gente já tem dois times. Então, caso, de repente, um veterano, possivelmente um veterano. Seria hoje, no máximo, um veterano. Pode ser que entre no veterano. Exatamente, se houver um convite, claro. E as conversas entre pessoas que vão tocar o time já estão sendo feitas, ou vão começar a partida agora do... O time do Beramar? É. O principal já tem o primeiro do Alex. E os juniores a gente tá meio que buscando alguém, assim, que tenha interesse...